Meus campeões, já pulamos o carnaval, né? Vamos acelerar agora. Olha aqui, ó, Hyundai Carway. Tudo bem, meu campeão, Giovanni? Eu ainda tô em ritmo de carnaval. E vocês, muita folia, não? Muita folia, muita ressaca com as ofertas da Carway. Então eu quero saber dessas ofertas aí, meu campeão. Promoção que nós iniciamos na quarta-feira de cinza, HB20 Sedan pelo preço de hatch. Até terça-feira, fecha a mesa aqui na Carway. HB20 Sedan Comfort 2023, a partir de R$ 82.990. Não tem preço melhor em sedã no mercado hoje. Mas que loucura é essa, cara? Um sedã com preço de hatch, o sedã sempre foi mais caro. Sempre foi mais caro, uma diferença de R$ 6.000 que a gente tá rasgando e dando pro cliente. Boa, boa. Mais ofertas? Não. Temos HB20, hatch, preço de nota fiscal de fábrica. Também, hoje tu leva um HB20 Sense completo por R$ 76.990. Eu acho que o cara enlouqueceu, né? Ainda tá em ritmo de carnaval. Essas ofertas perdidas. Mas não percam o tempo. Até terça-feira e já iniciou na quarta. O estoque tá acabando. Seja o rato. Pé no acelerador, meus campeões! Seja o rato.